Na frente dessa linda plantação pra declarar meu apoio ao Renato 5. E é um cara que vem defendendo aí a descriminalização há muito tempo e o fim da guerra aos pobres, o Renato 5. É um cara sensacional, tamo junto e tomara que agora ele vá pra Brasília defender a descriminalização contra o proibicionismo, contra a guerra aos pobres. Viva Renato 5! Tamo junto, Renato! Renato 5!